Ele faz ter mais neblina, pra ficar mais difícil do vilão te ver. Esse mapa aqui eu não conhecia não. Tá comendo junto. Nossa, nasci do lado já do negócio aqui. Agora o Roger vai fazer toda a vingança que você fez com ela. Esse mapa aqui é sinistrinho. Eita, rapaz. Isso. Quem que tava perto de mim, porque vem pra ver o meu motor também. Ai meu Deus, tá ficando muito tarde. Essa aqui vai ter que ser a saideira, porque... Vai dar medo de continuar gritando assim, não. Tem programa ainda pra fazer hoje, João? Acho que eu tô vendo o cara ali. Ele tá perto da casinha, o vilão, acho. Eita, já pegou o Shelby, ó. Tá perto mesmo. Direita do canal do gancho? Cabei de velho ali. E aí, Dwight? Eu vou sair o John, né? Chega aqui. E aí, John? Oi. Aqui, ó. Me ajuda aqui. Fica de olho aí, hein? Tô de olho aqui, mano. Qualquer coisa suspeita que eu já... E por favor, para de amê também, que vai ajudar você a fazer pouco barulho. Então, quando você me curar, acho que a gemensão para. Ô, Jake, chega aqui, Jake. Aqui, reto aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, John. Nossa, que susto. É, calma, hein? Caramba. Deixa perto o John, ele tá perto. Aí, gente, ele tá perto mesmo. Ele tá perto mesmo. Ó. Qual o botão que ativou o item? Ah, é o botão direito. Ó, vocês estão vendo onde tá roxinho? Vocês conseguem ver também? Vermelho? Não. Eita, achei ele. Tá com o Shelby. Tá do meu lado, quase. Shelby, Shelby. Ai, Shelby, né? Ah, não. Quem tá comigo? Eu tô com a lanterna aqui comigo. Ó, eu vou ler o mapa. Ó, tá aqui pra vocês... Hum, tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Ô, tem... Tem um... Tá todo mundo junto, gente. Tá todo mundo junto. Calma aí, velho. Volta aqui. O que que é isso aqui? Ah, é um baú. Ô, me ajuda, me ajuda, ô duqueta. Você consegue pegar um item aí. Não, eu vou lá pro motor lá logo. Não, me ajuda aqui, pô. Tô ferido. Ah, sua ferida foi mal. Ixi, ele tá aqui perto do motor. Tá perto de mim. Ixi. Nossa, ele passou do meu lado. Ele tá ali com a Meg, ó. Ah, meu Deus, ele me viu. Ah! Ah, não. É o diretor aqui, DJ aqui, velho. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, tá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ele me pegou. Sai daí, gente. Sai daí, gente. Pegou. Rapaz, mas tá uma dificuldade pra achar esses negócios. Eu não achei nenhum até agora. Você tá de saca. Ah, ele tá ali em mim. Me pegou. Tô gostando dessa musiquinha. Não faz isso agora, não. Ah, droga. Nossa, eu tomo um socão, hein. Bom, boa. Tô escapando, tô escapando. Ó, quando ele me pegar, você derruba essa pallet aqui, ó. Aí. Não, ó. Espera ele me pegar, daí você derruba essa pallet aqui, ó. Vem, 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 vem. Derruba, derruba. Ai, não deu. Não deu? Não. Não, mas não deu. Giovana, eu vi que você escreveu alguma coisa ali, mas eu não consigo olhar agora. O Johnny tá sofrendo com a síndrome chamada... O CUNEM PISCA. O CUNEM PISCA. O Johnny tá sofrendo com a síndrome chamada... Essa síndrome aí tu curte, né, que eu tô ligado. É. É bem sua cara mesmo, velho. Na moral. Um papo de amigo mesmo, real. Passa nem azeite morno aqui. Azeite morno? Nem azeite morno. Pra mim é mona, velho. Ai, ai, ai. Ó, rocha aqui, velho. Vai, dá tempo, dá tempo, vai, dá tempo. Ah, não deu tempo. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Tá síndrome aí, John. Ai, puta merda. Shelby, como é que tá a situação? Ah, pegou você. Ele tá entrando na casa com o Shelby. Tá não. Tá não? Ele tá... Tá não. Vai, se alguém tiver vendo aí, avisa, hein. Ai, meu Deus, ele tá aqui do lado. Ele tá aqui do lado. Ele tá carregando alguém. É Shelby, né, velho? Me ajuda aí, John. Pô, tu tá com a vida... Calma aí, filho. Tá com a vida de boa aí, velho? Calma, cara. Eu tava acabando de consertar o negócio ali. Ajuda aqui, gente, Ney. Porra, a gente tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Ai, me pegou. Ai. O bem que o Kazumi falou, né, mano? Que tem uma... Não, não. Eu tô dentro da casa. Cuidado, tá dentro da casa. Tá dentro da casa. Cuidado. Não, não, não. Ele me pegou. Pera aí, pera aí. Eu tô te vendo, John. Pô, Kazumi, boa. Não, não, não vem, não. Não, vem, não. Não, vem, não. Não, não sei se tomei ela. Pegou outro. Ah, não deu tempo. Gente, ele tá do lado da casa aqui. Fica aí onde vocês estão. Fica aí onde vocês estão. Ó, tá dando a volta. Sai daí, sai daí. Tem alguém chegando perto dele. Alguém entrou na... Quem entrou na casa tá grudado com ele. Quem entrou na casa tá grudado com ele, hein. Cuidado. Pô, por que ele quis pegar eu e não o Super Hack? Aí, arrancado, hein. É parceria, né, brother? Ah, não, né. Tem parceria com o assassino, né, cara? Eu acho que você deu uma... Ele tá vindo me pegar agora. Um chá nele, velho. Cuidado que ele tá vindo me pegar aqui. Ele tá lá perto do... Ele tá lá perto do espetado lá. Ele tá na minha frente, velho. Tem alguém espetado? Tem alguém espetado? Tem, tem. Tem uma pessoa espetada. A Meg e a Luqueto, né? A p*** de espetado tá espetado lá, ó. Ai, nossa. A p*** de espetado tá espetado lá. Ô. Qual foi, pô? Sai daqui, Roger, pô. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Ah, então é isso que é guarda cachorro? Pô, mas eu não tava assim. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele tá aqui atrás. Ele tá aqui atrás. Ele tá indo atrás de você aí. Você tá agachadinho aí. Eu não sei quem é. Sai daí, sai daí. Foge daí, foge daí. Vem, ô. Vai pro lado, tem que provar alguma coisa. Ah, droga. Pegou mais um. Só tem um de pé agora. Vai lá ajudar o... Pera aí, boga. Ih, pegou mais um. Tá tirando esse... Esse Roger. Rapaz, assassinozinho, desgramento, hein? Ó, eu tô aqui no... No polit, velho. Quando ele me pegar, já fica de boa. Fica aqui já no esquema. Onde é que ele tá? Ele tá perto do gancho, hein? Ele tá perto do gancho. Ele tá perto dos três caídos aqui. Ele tá pegando eu aqui. Ó, pegou um... Ele tá botando um gancho. Pô, era pra ter levantado o John lá, né? Ô, John, essa barrinha já tá cheia, já? Aqui, ó. Um do lado do outro aqui. Minha barrinha não. Minha barrinha tá praticamente cheia. Então, pô. Vocês podem andar quando eu cair também, né? Eu tô me arrastando, eu tô me arrastando. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, Maggie. Ninguém vem perto de mim. Ele tá colado comigo aqui. Ó, tá indo atrás aí. Cuidado, 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 cuidado. Passou, passou. Vai. Cuidado, cuidado. Ele tá aqui, tá aqui do lado. Eu tô vendo. Ele tá vazando caixão. Eu tô me afastando, eu tô me afastando. Aqui, calma aí. Não, não, ele tá do lado do gancho ali. Não vai não, agora não. Ah, mano. Pô, dava na hora que eu... Calma aí, calma aí, calma aí. Na hora que eu tava falando pra ele vir no gancho, velho, eu tava solo. Eita, morreu? Puta merda. Ele me pegou. Ele tá comigo agora. Tá comigo. Tô no ombro dele. Sai daí, sai daí quem tá de amarelinho aí, ó. Quem tá bem aí. Sai daí. Ele tá do teu lado aqui, ó. Tô do teu lado. Ele tá quase morrendo. Eu esqueci de me debater. Ele não pode estar mesmo bem, eu acho. Eu dei mole. Esqueci de me debater. Eu tô tentando nem salvar vocês, mas... Ele não tá... Pode salvar, ele tá me carregando. Ele nem sabe pra onde ele tá me levando. Ele tá perdido aqui. Vai ser batendo, vai ser batendo. Ah, droga, droga. Olha, ele saiu daqui. Ele não tá perto de mim mais. Ele vai ver, ele vai ver. Ele tá perto da casa. Ele tá chegando e perto de vocês aí. Ô, John, não tentei escapar não, velho. Senão a sua barrinha de vida vai... Ah, beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Vai. Pô, vocês se salvam um outro, né? Ele tá do meu lado aqui. Não vem aqui, não vem aqui. Ele tá aqui perto. Se curem vocês aí, ó. Foi bom conhecer vocês. Não, John, fica... Pera aí, ainda você tem chance. Eu não vi que eu tinha uma chance. Eu não vi que eu tinha chance ainda aqui. Dei mole. Aí, pô. Ó, eu tô dois motores. Repara ali no canto... Esquerdo ali, ó. Tá vendo que tem uma barrinha vermelha? Aí, pô. É sua vida, John. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, ele tá em mim, ele tá em mim. Não, ele não tá em mim. Vai salvar o... Vai salvar o John, mano. Tô vindo o coração bater. Já era. Não, nossa. Eu cometi três erros bestas aqui. Primeiro que eu não sabia que eu podia tentar... Me debater ali com a aranha. E eu errei duas vezes. Acorda, acorda, acorda. Ele tá aí pegando. Ele tá aí pegando. Ó, o diretor não foi preso no gancho nenhuma vez. Eu vou até agora, eu vou até agora. Pra mim o jogo acabou aqui. Meu Deus, eita. E assiste, John. Ué, que estranho. Pra mim o jogo acabou aqui. É, você morreu. Deixa eu desmultar aqui. Ó, o assassino tá na frente, hein. Ai, meu Deus. Fiz barulho, ele chama de mim. Ai, caraca. E aí, Roger. Que mancada é essa, hein, meu? Ficou campeando a galera lá, né? Calma aí, eu tô jogando ainda, mano. Não cota ele não. Ah, sim, porra. Aperta o Y, não é? É Y ali? Não sei. Não, o Y não é continua. Seu porra, seu porra. Calma aí que você tá longe. Tenta... Continua o... Não, antes de tentar, minha vida tá abaixando. Ah, que bem. Eu queria ver a partida de vocês. É, tinha que apertar o botão da espectador lá. Calma aí, o Roger... Eu sabia. O Roger tá aqui ou não? Tá, tá escutando. Não, multa ele aí porque a gente tá no jogo ainda, hein. Que jogo, porra. Ah! O jogo não terminou ainda não, rapaz. Ah, não consegui. Já era. Quem venceu? Não foi o Roger não, né? Pelo amor de Deus. Não salvaram, porra. Porri. Tentei que ver em vocês. O Roger ficou... Na cola, velho. Nos ganchos aí, ó. A gente aí tá todo novo. Aí, mas é por quê? É porque o John, ele tá fazendo a mesma coisa na partida anterior também, aí, ó. Vingança, né, velho? Rapaz, o assassino vencer não, cara. Não pode o assassino vencer. Ah, culpa sua, John. Tu fez isso na partida anterior, velho. O cara ficou com ranço de você. É nóis, mano. Foi o Roger mesmo que venceu o assassino? Ah, pô. Eu nem sei quem que é a pessoa chatinha que tava com a lanterna. Depende, né? A que você focou em matar e daí ninguém ajudou a... Exato, isso. Quem que é, né? O Shelby, né, mano? O Shelby. Ah, então eu tava certo. O Shelby é o nível 50 aí, mano. Ô, louco, hein? E essa síndrome aí, John? Conta mais sobre... Essa síndrome do cunem pisca? A Giovanna me conhece muito bem. Não, o pior, o pior... É que quando eu li, eu achei que ela tava falando de alguma coisa médica. Porque eu olhei o nome tudo junto, eu falei assim, ó, Giovanna, agora não vai dar pra eu ler não, que eu tô concentrado aqui, porque eu ia ler com calma. Aí o Shelby foi lá e traduziu, é a síndrome do cunem pisca. Lógico, pô. Eu tinha vindo um negócio tipo assim, o cunem spica. Aí eu, pô, o que que é isso? Aí eu fiquei tentando puxar pela cabeça, falei, ah, deve ser algum termo médico. É, John, o negócio é louco contigo, hein? É, então. Tomara que o loqueto não siga o que você fez e o Roger fez também, né, mano. Ficar ali no gancho ali, pô. Ô, 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 dá um espaço pra galera jogar, né, véi? Que custa. Pô, deixa o povo brincar, mano. Aquele Phasmophobia lá também é multiplayer? Não. Sim. Não, tipo assim, é de cooperativo, né, mas aqui não é, tipo... Ah, exato, isso, exato. É cooperativo só duas pessoas ou quatro, cinco? Quatro pessoas, se eu não me engano. Quatro e quatro. Aí, gente, pode... Pode tentar ele. Ele tá de graça? Aí sim. Ah, eu acho que não, Johnny. É 27, pô. A síndrome do cagaço. Por aí, Giovano, por aí. Acho que é interessante ser, tipo, eu poder... Eu me atamou. Transformar em outro jogador. Dá pra brincar maneiro. Ó, tem uma máquina aqui, gente, ó. Fica atrás aqui, ó. Só que só dá pra dois, só. O John vai ficar de guarda. Eu fico de guarda? Beleza. Encosta aqui, pô. Não, chega perto, né, não fica aí atrás da pedra. Encosta, encosta. Aqui, ó. Esse Dica aqui é quem? É diretor? Ó, tá uns quatro aqui, então deixa eu ir do outro lado aqui, já. Ah, não, só dá pra... Ih, essa aqui tá encostada na pedra, só dá um. Ó, chega aqui dois aqui, ó. Dois aqui, ó. Vem cá, dois aqui, ó. Vem, entra. Vem cá, John, vem cá, John. Aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Onde, 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 onde? Ah, ah, não. Ah, não, Lucas. Aí. Foi muito rápido. Às vezes parece-se muito rápido. Pior que é. Não tem como. Eita, tem um moleque cantando aqui, velho. Ih, eu acho que o Johnny pegou a... A enfermeira. Não, não, eu sou o cara do agravado. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Meu Deus do céu. Tá vindo uma coelha demoníaca aí. Aí, ó, tá atrás de mim a coelha. Nossa, mas ela apareceu do nada, mano. Vai, vai, vai. Ó, levanta o Roger, cara. Vai, vai, vai. Levanta o Roger, levanta o Roger. Vem cá. Isso, isso, isso. Vem cá, vai, vai. Vai, isso, isso. Ah, ah, droga. Alguém tá cantando. Ela deve estar perto de mim aqui. Não vem pra cá, não. Não volta aqui, não. Não vem pra cá, não. Tá? Nossa, ô, 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 Lucas. É que eu tô nervoso. Ixi. Pô, minha nossa. Tá cantando, tá cantando. Ai, o cego mafaio. O irmão é mafaio. Pare, moleque. Tá vindo. Corre, Roger. Corre. Corre, corre. Vocês vão falando aí. Quem estiver vendo ela, avisa, hein? Acho que a gente tá correndo pro lado dela. Ai, me chegou. Não, me viu, Roger? Eidion, faz alguma coisa, velho. Eu tô fazendo alguma coisa. A primeira coisa que eu tô fazendo é segurar tudo que tá dentro de mim pra não sair. Ah, pegou no cat. Se pegou, Roger? Não. Pegou eu. Minha mão já tá suando de novo. Pô, tá faltando... Mas esse assassino aí é pior do que os outros, cara. Tá doido. Por que, velho? Pô, é muito pior, cara. Fica aí pra me salvar, mano. Você, Jake, aí, ó. Jake é quem mesmo, diretor? Sou eu. Então, encosta já. Encosta já. Ele não tá igual o Roger, não. Ele saiu daí? Você sabe pra onde ele foi? Não faz tempo, velho. Ele só me jogou e me deixou embora. Você sabe pra onde ele foi? Vem aí, pô. Vem logo pra ele salvar aqui, velho. Vem lá pra onde ele foi, mano. Vem que eu tô livre aqui. Salva. Ele tá do meu lado aqui. Cura aqui, velho. Tá viado. Cura, pô. Ah, não. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Porcaria. Curação já tá batendo forte aqui. Ô, caramba. Eu dei essa cantoria. Eu também. Poderiam me salvar aqui, mano. Na moralzinha. Valeu, diretor. Olha o Joe fazendo máquina, velho. Foda. Bora, bora, bora. Finalmente, hein, Joe. Fez um, cara. Ih, ela tá grudada comigo. Nossa, ela tá grudada comigo. E aí, diretor, passou reto, pô? É aqui, aqui embaixo. Aqui embaixo qualquer coisa aqui. O que que tem embaixo aí? Cuidado que a coelha demônia tá aqui perto, hein. Eu tô ouvindo ela cantando. Você tá machucado, John? Eu tô. Eu acho que eu tô, né? É, ela deu uma coisada em mim. Ah, tá. Você foi coisada, então? Eu fui coisada. Mas você curtiu? Eu não sei qual foi a experiência. Oi? Não, ela pegou por trás com aquela negócio arredonda. Um pontudo. Sim, eu sei. A foice. Ó, ela me pegou aqui perto da... Tô vendo, pô. Dá pra ver. Não venha não, não venha não. É, eu vou sim, pô. Oxe, por que não? Vou te salvar, cara? Tendo na sua direção. Que que tem, pô? Tem nada, nada, não. Salvar um amiguinho, pô. Saiu. Tá dando a volta. Não te viu, pelo que eu entendi. Ó, eu só vou deixar ela, tipo, ir mais pra longe. Certo. Ah. Tá de olho, tá de olho, viu, Shelby. É que eu tô vendo, tô vendo. Parece que ela não quer se afastar. Acho que agora ela foi. Pode salvar? Pode. Valeu. Ó, eu vim pra cá. Vim reto aqui, vem reto aqui, ó. Eu tô aqui perto, gente. Ó, ó, o diretor ali, no canto. Ai, ai, ai. Putz, ó, a hero tá vindo. Ô, Dieter, calma aí, calma aí, pô. É, vamos curar aqui, ô. Pera aí, volta aí. Vem cá, vem cá, Roger, vem cá, Roger. Cura o Roger aí. Cuidado que o diretor mais machuca aqui cura. Relaxe, confia no pai, confia no pai. Confia no pai. E aí, John, você tá isolado aí, velho? Não, pô, eu tô procurando as coisas aqui pra poder fazer. Pode trabalhar em equipe, pô. Ela tá perto aqui. Nossa, ela tá muito perto de mim. Ah, tá de perto aqui de nós também. Ô, Roche, você lembra não de que era aquela... Aquele gerador que você tava? Lembro, no começo. No nosso começo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá. Eu acho que eu tô escutando ela, mano. Eu tô escutando também. Pode vir. Ele também. Então, mas o grito, tipo assim, é... A canção não é... Porque ela tá perto. Não é a proximidade, é o coração que é, né? É o coração. Você tá me dando uma otage no banheiro. Ué, pô, tu não tem um pinico aí, não? Gente, onde vocês estão? Onde vocês estão? Vem cá, diretor, corre, pô. Corre, levanta. Vem aqui, John, vem aqui, John. Levanta aí, pô. Tô aqui, tô aqui. Levanta, vem, corre. Corre, 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 corre. Ela tá perto aqui, ela tá perto aqui, hein? É porque o Roger estourou o bagulho. É, é isso, velho. Bora lá, velho. Ah, é, é. Ela tá ali olhando. Ai, 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 ai. Viu você, eu acho, hein? Bom, ó, eu vou puxar ela. Tá chutando o girador. Ela não, né, pô. É o Luqueto, velho, ela. É uma coelha. E o Luqueto, que é ela também? Ah, foi bom, então. Respeita a coelha, rapaz. Tá chegando perto. Tá dando a volta atrás do Shelby. Shelby, né, velho? Shelby é Shelby. O que ele tá fazendo? Acertou você, Shelby? Não. Beleza. Vocês tão fazendo bagulhete? Já fizemos. Porque eu falei que eu ia... O que mais que falta? Falta mais um, eu acho. Dois? É. Dá porque ele tá escrito ali. Sim, senhor. Caralho, soltei um controle no chão aqui na mesa. Ai, Kazumi. Ai, Kazumi. Nossa senhora. Passei mal agora, velho. Cacete. Eu tô semelhado, velho. Ele criou a língua na alma. Ele falou elf, porra. Paz. O microfone escorregou aqui agora. O microfone não, o controle. Ei, Kazumi, pô. Digita lá no Discord, velho. Cacete. Caramba, eu tô vendo o bicho. Eu tô vendo o bicho, velho. Olha o bicho, filho. Eu preciso descansar, peraí. Eu preciso secar a minha mão. Eu preciso descansar. Bate o coração, velho. Caramba. Tem alguém passando correndo com a lanterna perto de mim aqui. Sou eu, sou eu, sou eu. Beleza. O que a gente faz agora? Eu tô perdido, eu não sei onde tá as paradas. Eu tô secando meu controle aqui. Estou temporariamente indisponível. Eu tô secando meu controle aqui, tá cheio de suor. Bom, eu tô disponível para a cura. É alguém que tá vendo aí pra estudar. Onde você tá, Shelby? Onde você tá? Aí. Alguém tá vendo a caçadora? Não. Eu não vi. Shelby, Shelby. Onde você tá vendo? Vem cá, Johnny. Jhonny, vem cá. Vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Shelby, chega aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, piti cora. Vem cá. Tem um gerador aqui na casinha. Tá aqui você. Eu tô vigiando as suas costas, tá? Ai, caramba Ela passou atrás do Roger, velho Tá vindo, Shelby Rapaz, você tá me matando, você não tá me curando Ó, ela tá bem ali na frente Barulhinho de radar aí que tá me assustando Ah, não viu nós Valeu, 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 diretor Que merda, que caminhopilha, velho Eu queria saber onde é que estão os outros Então, eu tô com o Roger aqui na caveira do... Olha, o Johnny passou do nosso lado Sério? Passou do nosso lado Olha, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Alguém viu os outros negócio aí que tem que... Eu tô com ela Tem um comigo aqui, mas eu já estourei duas vezes Mas falta um dois ainda, não é isso? Pronto Alguém sabe dizer se é dentro da casa que eles estão? O que tá comigo é dentro da casa Ué, ele derruba com coisinha só, velho? É que o Luqueto tem esses... esses comprados aí Cheio das nove horas aí Aí, alguém me ajuda aqui no gancho? Pode deixar, pode deixar que eu tô indo aí Eu ia lá, mas tá ok Mas, com o Machado é uma só, aí é uma cara, hein? Cháubi, ele saiu perto, saiu de pé Faz tempo, velho Você sabe dizer se tá perto ou não, Cháubi? É, eu tô sozinho aqui, mano Pode vir correndo, velho Certeza? É, pô Tô indo Tô correndo na sua direção, hein? Nossa, ela tava do meu lado e não me viu Ela foi na sua direção aí, Cháubi O Shelby tá pendurado ainda? Pegou o Shelby, não, pegou o Shelby Tá carregando o Shelby Ah, eu tô vendo Tá levando Essa é rápida, hein? Eu tô morrendo Pô, ele só veio em mim, velho Não parece que tem outras pessoas vivendo, velho Quase, quase Ih, que barulho é esse, velho? Nossa, cadê essa coelha? Ah, agora eu vi Nossa, pegou o Shelby de novo Ó, vem cá, vem cá, vem cá no palet aqui, ó No palet O que é isso? É que o Shelby tá baleado Ah, tá É uma animação de morte, mano? A câmera não adianta, a lanterna não adianta, mano Não O que é isso aí, casou? Tem que comer bem no rosto Tá vindo atrás de mim Alguém levanta o Shelby Ela tá do meu lado, cara Não posso me mexer Ela precisa de uma animação de morte, mano Tô indo lá no Shelby Pronto Ih, o Shelby morreu Ah, o Shelby dá pra morrer assim, é? O Shelby morreu Morreu Eu vou lá no negócio lá na casa Alguém me avisa aí, tá? Ah, me viu Fez o meu caixão ali, é Ah, caramba Tentem desfazer o último girador Lá, fazer o último girador, mano Esse último girador aqui tá dificílimo Pegou quem? Pegou eu Nossa, ela tá aqui Nossa, deu um lag Pendurou Beleza, beleza Tô só esperando ela sair de perto pra eu ir aí Vai me guiando aí O pior O Roger também tá aqui perto Eu tô do lado Eu tô na frente dele Se ele seguir reto Eu tô do outro lado Ah, me viu Por enquanto tem ninguém Não, eu encontrei o último girador aqui Nossa, a coelha demoníaca passou Ela foi atrás de você, hein Ai, ai É porque ela tá ali com ele Eu tô tentando Tô tentando esperar ela sair dali Pra eu ir lá ajudar ele Ah, socorro Avisa aí, ô diretor Quando ela sair de perto, hein Ela saiu de... Não, tá aqui perto Tá aqui perto De olho Tá de olho ali Fica de olho aí Quando ela sair eu vou aí Tá indo na direção de alguém aí Minha Eu tô sem a lanterna Nossa, eu fui em cima dela Ai, caramba Foz, 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 foz Nossa, derrubou os dois Não vem não, não vem não Não vem não Ah, droga Não vem não, Roger Ela tá indo aí na sua direção, Roger Tá entrando na casa Entrou na casa Tá indo lá pro... Pro negócio Ih, ó Meu Deus do céu Infelizmente esse foi meu pin Meu trágico Acabou Ninguém é facinho como eu, pô Eles vão ver, tá tudo maldoso Eu deixava vocês andar pelos mapas de boa Fazer os paradinhos Todo mundo morreu? Não Eu tô agonizando e o Roger tá pendurado Eu tô vendo se eu consigo me esconder aqui no mato Mas eu acho que ela vai me achar aqui no mato Tem dois mortos, um pendurado e um caído no chão sangrando Ela tá esperando pra ver se o Roger vai morrer pendurado ali Pra daí vir me buscar É, tá de frente comigo aqui É, ela vai fazer isso Olha ela ali Me achou Desgrama, cara Desgrama, cara Pegando tudo baralho, jogando Desgrama Pegando tudo baralho, jogando É, eu fui pro saco Eu fui pro saco E o Roger também Isso foi um massacre Isso foi um verdadeiro massacre A saideira foi uma carnificina A gente tava indo bem Eu achei que a gente ia vencer essa parte aqui Caramba, hein Caramba, parabéns, hein Que carnificina, hein Faltou um motor pra vocês conseguirem abrir o portal, hein Faltou um motor, cara Aquele motor tava difícil Tava muito difícil aquele motor lá Muito, muito, muito difícil Caramba, ó Primeira vez que eu jogo de vilão Achei interessante, hein Nunca tinha jogado de vilão? Não, eu já tinha visto uns amigos meus jogar, né Eu sabia que esse cara arremessava o machado Que ele cantava Mas eu não sabia como é que funcionava, né Esse último grito do Johnny foi o melhor, mano For sure Caralho 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 Soltamos Soltamos Eu soltei o controle no chão aqui na mesa Ai, Kazumi Ai, Kazumi Nossa senhora Passei mal agora, véi Vai ser aquele tipo de vídeo que eu vou ficar assistindo várias vezes a mesma parte Ah, cara, eu não tava esperando a coelha, não, cara É recém a vozinha que fica cantando do personagem que eu joguei É meio assustador também, né Nossa, muito assustador, cara É tento porque É porque incomoda É o que o Shelby falou O Shelby disse Não é a musiquinha que importa É o coração batendo que indica a proximidade Mas mesmo assim você fica incomodado, cara Não, na hora que eu ouvi alguém Acho que foi o diretor que falou Ele falou assim Ah, eu tô ouvindo alguém cantando Eu pensei que era papo furado Sei lá, que era qualquer coisa Daqui a pouco aparece uma coelha, cara Do nada Disgrama É o terror psicológico Nossa, olha a plantação de milho Acho que não repeti um mapa até agora Interessante Acho que depende do vilão, será? Puta que parau Já me viu, pelo amor de Deus Eu tô vendo ele seguindo Parece a morte do Nossa senhora Ih, tá aqui perto Não, ele tá atrás de mim Vai, gente Você se vira aí Ele tá atrás de mim Nossa, muito rápido, Johnny Eu sei Caraca, meu Vem me ajudando aqui no motor Outro correndo ali, meu Passando pelo motor Sem fazer nada Eu acho que era eu Ai, meu Deus do céu No Johnny Ele tá vindo atrás de mim, cara Ele quer me pegar É a tal da Da vingança aí Que ele tá falando Gente, trabalha nos motores aí, gente Caraca, tem um motor Pior que eu não sei onde tá o motor Procura pelos postes com luz Tem um poste com luz Achei Chegou alguém aqui Você tá me ferido Deixa eu curar Fica parado Chamei atenção Ghostface aqui Ah, é o do Pânico? É É, em linha reta alcança Eu percebi isso, Giovana Tem que ficar fazendo zigue-zague Vai, ó, Johnny Esse motor aqui Tá mais da metade, cara É só não explodir Vai do outro lado Vai, vai Outra coisa que eu tava fazendo de vilão É tentar quebrar os motor Que já estavam Ih, pegaram o Roger Olha lá, olha lá O Roger tá caído Vai, vamos ver onde é que tem mais Nossa, o Roger tá lá longe Indo atrás do Johnny Não, tá indo atrás do O Johnny tá aqui comigo Não, tá indo atrás do Do, do, do Diretor Eu vou ver se consigo salvar ele lá Dá pra chegar aí Cuidado, cuidado Não sei, cara Eu não tô vendo ele Tá, mas eu tô bem perto de você, tá? Pode soltar, pode soltar Eu também, eu também Pode ir aí? Pode, pode, pode Eu vou pegar, vou pegar, já peguei Ah, Lari, tá vindo agora Vai, vai, corre, corre pra gente Deixa lá, tá correndo pra ele Tô correndo pra ele Ih, ele tá aqui atrás de mim Tá atrás de mim Tá atrás de mim Não vem pro Matagal Não vem pro Matagal Ele tem algum super poder Esse, esse Pânico aí Ah, ele me pegou, mano Chegou, eu não ouvi barulho Não, ele é muito rápido Ele não faz barulho Quando ele tá Ah, droga Ele me pegou, gente Alguém tá perto do Luqueta aí? Tem alguém que tá bem perto Eu tô mais ou menos Cuidado que ele foi pro lado de vocês Tem dois caras agachados Ele tá perto de vocês aí, ó O cara que tá correndo Tá perto de você, cuidado Eu tô chegando, Luqueta É você mesmo Ele correu pra esse lado aí Mas agora eu não sei A gente tá Quem tá? O Roger tá ferido Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Ele tá lá Ele tá atrás de alguém lá, ó Ele tá lá longe de vocês Pode, pode, pode ficar Sai de perto pra eu poder curar Sai de perto pra eu poder curar Quem tá comigo aqui? Eu O Lucas Ah, o diretor Lucas Beleza, beleza Tinha um motor aqui perto Que eu tava trabalhando Ele Ai Caraca Caiu Caiu na armadilha? Que que foi? Não, eu não sabia que era ele não Ele te pegou aí? Pegou, eu não sabia que era ele não Ele apareceu do nada Eu tô aqui perto Eu vou tentar salvar ele Ter ele sair Ó, não tem ninguém aqui perto não Eu também não tô vendo Ai meu Deus Ele tá do meu lado aqui Eu tava fazendo o motor Ele tá do meu lado aqui Vem, 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 vem Vem pra cá não Vem pra cá não Vai, vai Ih, ele tá aqui Ele me viu Peraí, peraí Vamos pro lugar seguro Aqui eu acho que dá Nossa, ele tá Ai, puta merda Ele tá na cola de vocês dois aí Ah, droga Eu não consigo usar a lanterna Rapaz, eu não consigo nem me mexer O poder dele Ele não deixa eu me mexer Cara Eu tô travado Colado no chão aqui Me pegou Me pegou Eu vou tentar Eu vou curar você Eu vou curar você Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá que tá tranquilo Vai lá curar ele Vou tentar chegar no que tá caído Gente, ele vai vir pra cá Ó, ele tá indo em direção Ele tá indo em direção de alguém aí Eu vou pra quem tá curado Não é de vocês dois Ó, vocês três estão longe dele Os três estão longe dele Ele correu pra minha esquerda Aí tem mais uma cura Quer fazer? Eu tô chegando Eu tô chegando Beleza, beleza Esconde aqui Esconde aqui Bora, bora Bora sair daqui Bora sair daqui Vem, vem Você não consegue correr? Ele tá ferido Tem que dar uma cura nele Chega aí, chega aí Não dá mais um Deixa eu tentar curar Caraca Vamos ficar aqui atrás Como que ele chegou aqui, meu Deus? Ele é maravilhoso Ele me acertou Eu perdi Caraca Eu tô vigiando suas costas aí Ele tá ruim Ah, ele pegou, mano Beleza Ih, ele pegou os dois já Ó, já acho que o melhor jeito É um ir pra cada lado Ele vai no deitado Quem que tá deitado aqui? Tem alguém aí Cuidado Cuidado Ele tá indo De conto com você Para, para, para Nossa, ele me botou no gancho Aí Fica aí, fica escondido Ih, ele sabe que você tá aí Ele sabe que você tem Ah, morri, mano Ah, foi a segunda vez Que o gancho me pegou Eu tenho alguma coisa pra fazer? Apertar espaço pra Não, essa lanterna não Dá certo pra mim, mano Eu tô vendo Se alguém puder vir Eu tô tentando aguentar Aqui no poste Ele tá indo pro outro lado Se alguém puder ir pro poste Pode ir É que tem dois caras caído Só tem um em pé Ele tá indo pra longe De vocês aí Agora ele tá voltando Vai, gente Tô segurando, gente Tem mais um pouco só Eu tô levantando um aqui Calma aí Eu sei que corre pra cá Depois, senão eu vou morrer Onde ele tá? Onde ele tá? Levanta e sai daí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, rápido Tô indo Nossa, quase que Fui pego nessa Bora, bora Separar Vamos separar Vamos separar Eu preciso me curar Porque eu tô bem ferido Se alguém puder Vem me curar aqui Pra trás, pra trás Pra trás Direito, direito Direito Aqui Ah, droga Eita, que aconteceu aqui Deu um pulo na minha cama Valeu Quer curar aqui Quer curar aqui Atrás, aqui no cantinho Ai, bem fodeu Cura, cura, cura Ai, meu Deus O cara tá parado Eita Será que é uma ilusão dele? Tá alguém chegando aqui Eu tô ouvindo um barulho Sou eu Tá precisando de cura Cura aí Vou curar, vou curar Quem é? Ah, ele lá Vem cá, vem cá, vem cá Ih, olha ele lá Onde? Nossa, ele tá vindo pra cá Cuidado, cuidado, cuidado Tá vindo, tá vindo com tudo Ele não me viu Porque eu tô atrás da árvore aqui Me viu Fodeu Ai, pegou A gente tá ainda bem mal O Shelby Não, a gente tá muito mal O Shelby tá muito bem Nossa, me pegou Me pegou na hora que eu tava pulando ali Eu tô perto de você Eu tô perto de você, Johnny Você já vai morrer, não? Não Não, não Ele tá me carregando ainda Ele tá tentando me carregar, né? Porque eu tô me debatendo aqui Ele pendurou Eu tô acertando a máquina Eu tô perto de você Ele fugiu, ele fugiu Não tem como eu saber Onde é que ele tá? Ele tá atravessando Eu vou te salvar Não precisa ter pressa Não precisa ter pressa Valeu, valeu Vamos sair daqui Ali eu vou te curar Vou te curar no canto Vai, fica aí, fica aí Vou te curar Fica aí, fica aí Tem alguém precisando de ajuda aí? Não, não Tá de boa Ai, puta Caralho Fica de olho no Roger O Roger não tá bem, não Ele tá atrás de mim A gente tem que fazer o motor, gente Ih, ó Pegou o Roger Eu vou fazer o motor, então Colocou armadilha aqui, hein Ó, eu tô atrás de alguém ali Quem tá em pé Do John Não, sei lá Acho que agora já era Vai ser enganchado pela terceira vez? É a segunda, na verdade Mas eu acho que eu não tinha Energia, sei lá Ah, droga O Roger foi levado É Eu vou tentar fazer um Eu vou tentar fazer um motor Eu tenho que encontrar aqui um E vou fazer Vixi, ele tá vindo em mim Ai Caralho, como é que ele sabe onde a gente tá? Deve ser algum poder que esse pânico aí tem É Ó, eu vou fazer um motor aqui Encontrei um motor, eu vou fazer Vixi, pegou o Lucas Pegou Nossa, ele tá meio perto de mim aqui Olha, ele me pegou perto de mim, cara Pior que ele tá meio perto de mim aqui Ah, droga Já era Johnny, fica de olho no Lucas No diretor Tô de olho Tô de olho O Luqueto tá tentando o Motor O motor Ah, fica de olho e você fala o que? Ir lá? Ir lá, é Isso Porque o Luqueto não vai poder ir Tá Eu vou lá Porque eu acho que a gente tá perdendo tempo em curar um ao outro E a gente não faz os geradores É, eu tava fazendo o gerador, na verdade É Mas já que o Luqueto... Ah, você tava também? Tava Mas já que o Luqueto tá fazendo, então eu vou lá Ah, pegou Não dá pra ouvir Ah, já era Você errou Não dá pra ouvir Pode soltar o diretor É a segunda vez no gancho, mano Eu vou morrer Ah, já era Diretor, eu vou voltar lá pra fazer o que eu tava fazendo o motor, tá? Tá bom Ah, você tá bem atrás de mim Eu tô Se ele põe vocês juntos Ah, droga Sai daí, sai daí Já era esse motor Ele tá perto de você aí? Ele tá paradão Vocês viram que vai sair um jogo do Dragon Ball nesse estilo? Como assim? Vixe Essa é a partir do que tem, vai ser minha saideira, hein? Tá vindo atrás de mim? Não, é a saideira mesmo, Luquo Ô, diretor Nossa, eu achei um baú aqui, primeira vez Aí você encontra item no baú, tipo, como se fosse a... Aquela malinha de cura Lanterna, balinha de cura O que você tá fazendo, diretor? Eu tô tentando ir pra um lugar onde ele não tá Ixi, tá ali você, John Eu ouvi Tô fugindo dele O melhor lugar, John, é você desviar dele dentro dos... Dos trator? Olha lá, sumiu, você viu? Será que ele não viu entrando no trator? Não é possível... Ai, caralho! Como assim, cara? Ele desaparece Ele faz uma ilusão, meu Tem alguma coisa que ele está fazendo Olha aí, do seu lado Nossa, ele tá do meu lado aqui, andando Ele tá brincando comigo, cara Ele tá brincando comigo Eu acho que é algum poder dele Porque ele não parece do nada e sai Deve ser, tipo, uma ilusão Cadê o pessoal do chat que tá falando? Ah, deixa eu ver Aí, pessoal do chat Alguém sabe qual que é o poder do... Ah, caralho Mostra de face É Caralho, que agonia que eu vi O meu personagem gritando Até agora a gente só fez uma máquina Uma linha de curas Você pode se curar aí, ô, Johnny Você tem que parar, viu, Johnny Pra aparecer a opção de se curar É, apertou direito, eu acho Isso E você drogou a sua lanterna pra trás Eu acho que dá pra pegar de volta depois Se você quiser Pior que eu nem sei onde o Johnny tá, cara Vem atrás de mim, não Ele tá bem aqui, ele vai me pegar Vai me pegar Ele passou do meu lado Ele tá agachado Eu não entendi o que ele fez, não Será que é uma ilusão, cara? Ou será que ele tá de trollagem? Ele tá de trollagem Ah, também O jogo já tá ganho pra ele, né? Você tem que parar contra ele ainda E a gente tá com uma vida cada um Agora ele tá chegando Eu tô achando que é ilusão mesmo, cara É, pra fazer a gente Nossa, deu de cara com o diretor Eu morri com a mala de primeiros socorros na mão Ih, pegou o diretor Agora acabou Agora acabou Depois a gente pergunta pra ele Qual que são os poderes Calma que o Johnny ainda é a nossa esperança Ele tá se recuperando, vai Não dá Eu preciso de ajuda no final Na última eu preciso de ajuda Ele tá vindo pra você Ele foi meus trágicos Você tá vendo que eu acho que os outros fantasminhas Ele não tem uma Olha só ele me zoando, cara Os outros fantasminhas Ele não tem essa faixa vermelha na frente, não é? Olha lá No chat Ele tá dizendo que o poder dele é observar o sobrevivente Ele é quase indetectável Ah, não creio Eu escapei? Caraca Eu escapei Como assim? Ele te jogou na saída Não, mas ele tem que destruir a saída, não é isso? Não Apareceu o botão pra mim e escapar ali Quando todo mundo morre e só sobra um Abre uma escotilha E tem assassino que faz isso Que joga você na escotilha e tal Ué, eu não entendi, não Ele foi bem levou No tutorial Pelo que eu tinha entendido No tutorial Você pode escapar pela escotilha Isso Quando você é o último Eu vou na escotilha Ele te ajudou Foi isso que ele fez Quando é o último sobrevivente Pode fugir pela escotilha Ah, tá Porra, eu tava comemorando aqui Achando que eu tinha escapado Você nem se debateu direito? E dropou bem ali do lado da escotilha? Não, você escapou É, então Foi o Shelby que jogou ele na saída Da escotilha O Shelby falou Vai embora, ô corno E aí, teve vários sustos aí Vocês, aí como que foi a resenha? Teve um sustinho bom aí O que o seu personagem faz? Do nada, você via um personagem igual a você Andando sem fazer nada E do nada, ele aparecia Nada, pô, era eu mesmo Todas as vezes era você? Ah, pô Assim, ficava agachado, né Ficava ali no canto das paredes Não, não é Tá falando? É, eu vi você na parede assim Sem fazer nada Daí eu olhei e saí Voltei E você tava falando Cara, eu tava só Tipo assim, é Toqueando, mano Porque assim Ele tem um poder Que quando ele É, assim Se toque É, tipo assim Daí eu Derruba você com um hit só E aquela parte E aquela parte Do John No trator Será que ele não viu Entrando no trator Não é possível Ai, caralho Como assim, cara Ele desaparece Será que ele não me viu Ele subindo esquisito Pela rampa Aquela foi foda Aquela foi foda Teve corte ali Nessa hora aí? Teve, teve vários Teve vários Mas é engraçado Porque o seu personagem Ele de vez em quando Ele sumia Daqui a pouco ele aparecia Então, não é que é isso Minha, mano É porque tipo assim O coração não batia Não era? Não, não, não O coração não batia Tem a parte De não ouvir o coração batendo Mas tem a parte De que você tava andando Daqui a pouco Você, sei lá Eu não tava mais te vendo E você ia aparecer Do meu lado Do nada Então, porque Assim, eu saia Do seu campo de visão Dava a volta E ia aparecer na sua frente Ah, foi isso que você fez É, e daí você saia Sem fazer barulho, né Daí a gente achava Que você não tava perto E do nada você tava É, isso aí Exatamente Mas só que assim Não era todas as vezes Que eu podia Ativar esse modo stealth dele Tipo assim Tinha um tempo, né Pra eu poder ativar Daí quando Assim, vocês ouviam O coração bater É porque tava inativo, né Daí eu não podia usar Por enquanto Mas depois quando ativava Mano, é só fazer acesso Com vocês Pra tutar mesmo Então o poder do seu personagem Ia ser mais rápido E poder Ficar camuflado Assim, né Do barulho É isso? Sim, sim Aham Assim Assim Como que não tem telefone ali Então daí eu não pude ligar Pra vocês, né Pra perguntar Qual o filme Favorito de vocês, né Se não ia ligar, né Velho Pânico, né Porra É o seguinte Deixa eu me despedir aqui Do Action Do Darka Darkajun Edina Terra Giovanna Cachips Lux Small Como é que é? Small Sterma Nossa Que nome comprido É você, Small Valeu Luqueto Roger Kazumi Diretor Shelby Esse Small É só pequeno Só no Small Porque o nick é bem grande Não, o nick dele é gigantesco Acho que o maior nick que eu já vi foi o dele Mas é isso Vou dar uma parada aqui Porque já tá Duas horas E deixa eu ver aqui Quase três horas Foi duas horas e cinquenta e quatro de live Mas duas horas de gravação Não vamos deixar morrer O Favonfobia lá, mano Sim, sim Vou dar uma olhada nisso aí também É porque ele tá muito popular no momento É Ele tá muito popular no momento? É E eu acho que Ia compensar pros caras deixarem gratuito Entendi É, com certeza Tranquilo então, pessoal Obrigadão por todo mundo ter aparecido aí Vamos combinar outro Vamos combinar outra sessão de jogatina Bora Agora eu tô com o tempo sobrando Já então, Jorge Foi muito bom Valeu Boa noite pra todo mundo aí Boa noite pra você também